O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores Quero sempre estar em Tua presença Quero te ver, Senhor Quero te ver, Senhor Quero te ver, Senhor Quero te ver, Senhor Lindo, lindo, lindo Glória, glória, glória Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo Glória, glória, glória Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo Glória, glória Glória, glória Jesus Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lズ Lindo, lindo Glória Posca um Deixa-me, deixa-me, deixa-me Seja convida pela princesa, eu quero te ver, Senhor 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 Que leva a salar do campo Nossa padeira é ser capaz Que leva a salar do campo Nossa padeira é ser capaz Só quero ver você 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 Parece que se tira o parque dele se você tem as coisas estranhas pra falar Paguei-me as esperanzas com o senhor lá esta noite Se tira o parque dele aí Para pagar a chuva, para pagar a chuva, para pagar a chuva, para pagar a chuva Só quero ver você Eu só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Um aplauso aí, um aplauso aí, um aplauso aí Um aplauso aí, um aplauso aí, um aplauso aí Aleluia Aleluia Glória a céu pelo nome, Jesus Talvez você não conheça esse louvor porque não toca na... Na mídia FM Né? Aí dissemos ali Nós louvamos ao Senhor, mas o Senhor nos deu louvores Nós gostaríamos que vocês cantassem junto com a gente, tá? Vocês vão, vocês prometem aprender, amém? Amém Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Quero sempre estar em Tua presença Quero sempre estar em Tua presença Diz pra Jesus Diz pra Jesus Como verdadeiro adorador Como verdadeiro adorador Fala pra Deus assim Não tira de mim o Teu Espírito Não tira de mim o Teu Espírito Vem, em encher a minha vida Vem, encher a minha vida Vem, encher a minha vida Vem, encher a minha vida Me transportar no Teu poder Mais uma vez pra ficar gravado Vamos lá, quero sempre estar Quero sempre estar Em uma presença Aleluia Como verdadeiro Adorador Não tira de mim O teu Espírito Deixe a minha vida E transportar O teu poder Aleluia 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 Na Tua presença eu quero estar E sentir a Tua oração em minha vida Quero sentir o poder do meu Espírito Quero sentir a Tua presença E sentir a Tua oração em minha vida Amém. 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 E a saia Te afogar Te afogar Te afogar Te afogar Te afogar Mas é contigo É a tua força A tua sombra É a tua direita Mesmo que Pareça Que eu Que tudo terminou Você sim Eu sou Mas Deus manda Te dizer Não tem mais Eu estou contigo O teu caminho Eu sou tão poderoso Contigo na madrugada Pra lá Pra você passar E no outro lado, e no outro lado, e no outro lado, você vai cantar, você vai cantar. Se passares pelo mundo sem frente a mim, ele não te queimará. E vem a sacora, te acordar, sou um povo poderoso, estou contigo na batéria do mar, pra você passar. E no outro lado, e no outro lado, você vai cantar. Se passares pelo mundo sem frente, ele não te queimará. E no outro lado, você vai cantar. E no outro lado, você vai cantar. E no outro lado, você vai cantar. Abre a rua. 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 Obrigado.